Boa tarde, nós vamos dar início agora à sexta edição dos nossos webinários da ABC, sob o título geral Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus. Hoje nós vamos debater fármacos e a indústria farmacêutica. De acordo com os dados observados, o SUS, Sistema Único de Saúde, está tendo gastos crescentes com importação de medicamentos e insumos farmacêuticos. Por que será que os avanços da ciência brasileira, inclusive na formação de recursos humanos, têm tão pouco reflexo na inovação tecnológica nessa área? Como os países responsáveis pela inovação na área de fármacos e medicamentos alcançaram esse patamar? Esses são alguns dos desafios que serão debatidos hoje, bem como também os desafios e gargalos em se fazer pesquisa clínica no Brasil. E para essa discussão tão importante nos dias de hoje, nós temos grandes nomes dessa área participando do debate. O Jorge Guimarães é presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi. Ele é membro titular da ABC. O João Batista Calisto é diretor do Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos e é vice-presidente da ABC para a região sul. E o Esper Calais é médico infectologista, professor titular da Universidade de São Paulo. Não há possibilidade de desenvolvimento tecnológico de pontas sem ciência básica de igual qualidade. Isso tem sido erroneamente discutido, de querer pular a etapa da ciência básica e querer inovar. Em medicamentos, isso não é possível. O conhecimento científico em todo o mundo é gerado nas universidades, institutos de pesquisa. Mas a inovação ocorre nas indústrias. Nós temos aqui um problema complicado, que é não ter a ligação entre as universidades, institutos de pesquisa e as empresas inovadoras. A maioria dos insumos químicos importados não são esses refinados que a gente não faz. São coisas bem mais simples. Eu me lembro que há pouco tempo eu verifiquei que o Brasil, o maior produtor de suco laranja do mundo, importa ácido cítrico. Quer dizer, a mesma coisa com a glucose. O maior produtor de sacarose importa a glucose, que é a metade da molécula da sacarose. Então, tem coisas difíceis de se explicar. E daí gera essa fragilidade do setor de medicamentos que a gente vê. Olha aqui. Tem um exemplo aí, não é tão recente, mas é um exemplo vivo. Quando a Argentina entrou na guerra sobre as Malvinas com a Inglaterra, ia certamente perder a guerra, dado o poderio do outro lado. Todavia, foi muito mais rápido, sabe por quê? Não tinha albumina para socorrer os soldados feridos, que socorridos com albumina humana, podem sobreviver e se safar da morte. Portanto, medicamentos é uma questão de segurança nacional. Por que aqui no Brasil nós tivemos problema no acesso de teste no começo? Nós não temos a real dimensão do número de pessoas que foram infectadas. Mas quando a gente olha a pressão que esse número de casos exerceu em nosso sistema de saúde, foi impressionante. Nós temos agora um estado de São Paulo com 90% dos leitos de UTI ocupados. E nós estamos falando de um estado que tem a maior capacidade de acomodar leitos de UTI do Brasil. Quando a gente vai para Manaus, para Belém, para Fortaleza, nós estamos vendo que eles estão passando por enormes dificuldades. O número de casos que está chegando é muito grande. Eles já excederam a capacidade instalada para absorver pacientes graves. E eu vejo com enorme preocupação o que vem acontecendo aqui. A gente sugeriu ao governo do estado de São Paulo manter as medidas de isolamento, porque isso achatou a curva paulistana e a curva da região metropolitana. Não fosse essa redução de mobilidade que foi instituída na segunda semana de março, o nosso sistema já teria implodido em capacidade de absorver o número de casos graves. Em 2018, nós convencemos o Ministério da Saúde que deviam entrar no contrato de gestão da Embrapi, para, já que já tínhamos naquela época, uma quantidade muito grande de projetos em saúde, com os dinheiros minguados do MCTIC, apoiando projetos que a gente estava trabalhando e continua na área de saúde. Muito bem. O ministro Ricardo Barro assinou o acordo em 2018, e nunca o ministério passou um tostão. Agora, veja só, em 2018, sabe quais eram as chamadas que tínhamos? Fármacos e biofármacos. Ensaios pré-clínicos. Ensaios clínicos fase 1, equipamentos médicos, salários e terapia gênica. Será que a gente estava adivinhando que vinha por aí a Covid? Em 2018, os nossos cientistas não são muitos, mas publicam na mesma revista dos gringos. E qual é o problema? Por que, então, aqui não serve para fazer os projetos de inovação radical, desde que tenha indústria? Mas, se ela não tem centro de PID, como não tem no Brasil, são pouquíssimos os exemplos e muito modestos quando existem, obviamente continuaremos com isso. Nós não conseguimos, na universidade, dar uma formação de caráter mais dirigido para a inovação. Ainda temos dificuldade, porque não fazemos inovação. Então, esses doutores existentes no Brasil, quando vão para a inovação, no caso da saúde, têm que ser retreinados. É o que faz a Petrobras, é o que faz a Embraer. Então, temos dois problemas, número e depois também a qualificação desses doutores. O que eu acho que nós temos que aprender a trabalhar é focar. Quer dizer, um projeto de inovação não é um projeto de vida, não é um projeto de tese. É um projeto que dura enquanto ele está dando resultado positivo e tem um dia de acabar. Isso tem que valer para o processo de inovação. Nós não podemos trabalhar num esquema de universidade. Ah, mas eu vou esperar, vou mais não. Aí já você cria amor ao projeto. E a indústria, quando falha na fase de atada, ela está em uma situação muito complicada. A gente se viu numa situação, depois que começou a chegar essa pandemia, não só no Brasil, mas em todo lugar, todo mundo muito afoito. e em grande parte perdeu-se um pouco o cuidado de sentar e verificar detalhes da replicação do vírus, mecanismos, farmacocinética, farmacodinâmica, antes de ir a todo vapor fazendo projetos de pesquisa. Dá-se um desconto para a ansiedade do momento, para as pessoas morrendo da COVID, a gente não ter alternativa de tratamento, mas esse trabalho mais cuidadoso de seleção dos agentes deveria ter sido feito com mais cautela. E não é só no Brasil. Aconteceu isso no mundo inteiro, inclusive desde a China, quando começou a pandemia, até chegar nos Estados Unidos e agora e aqui no Brasil também. E aí Obrigado.